Olha só, estou aqui na noite de Barcelona, olha a lua ali atrás, aqui em cima, aqui, essa é a lua, e só que falar a verdade para vocês, não é noite não pessoal, agora é amanhã, é de manhã, aliás, olha só, são seis e pouco da manhã, e olha como está escuro, agora nós estamos no mês de fevereiro, então é pleno inverno, olha aí, acabei de chegar do aeroporto, foram cerca de meia hora, 30 minutos, eu peguei o ônibus lá, o ônibus A1, e de volta foram 10 euros, é bom que ele não para muito, não é o ônibus de linha, né, e agora estou bastante perdido aqui, mas vamos lá, vamos explorar a cidade, esperar o sol nascer, eu quero dar uma olhada em alguns pontos principais, se vocês viram o vídeo anterior do canal, eu caí aqui de paraquedas, praticamente, estava indo para Londres, por causa do vento muito forte, o avião teve que vir pousar aqui, o vento estava, é praticamente uma tempestade, né, e por causa disso, então, não podia, o avião não podia pousar em Paris, nenhum local próximo da Inglaterra, teve que vir para cá, porque a tempestade estava atingindo todos esses países, então vamos lá, vamos aproveitar essa oportunidade, eu sofri muito com a companhia Latam, eles deram para ter colocado a gente no hotel, eles deram para mim, e mais outros passageiros, fiz um voucher, chegamos no hotel com esse voucher, não tinha reserva nenhuma, a gente teve que voltar para o aeroporto, ninguém conseguiu dormir, estou virado, dois dias sem dormir, e é isso, agora tentar fazer essa experiência ruim, que tem sido até agora algo de bom, que é conhecer Barcelona, né, vamos lá, acompanha aí, vai arrumar alho, Olha, sofri para estar aqui hoje, viu? Sem comer, sem dormir, estou só o pó mesmo, quase dois dias sem dormir, mas olha isso, pessoal, olha onde eu vim parar, completamente aleatório, isso, era para eu estar acordando daqui a pouco em Londres, para ir trabalhar, mais um dia comum, de rotina, e eu estou aqui, em Barcelona, reclamei bastante, porque sofri na mão da companhia aérea, mas olha onde eu estou, olha esse nascer do sol atrás de mim, olha essa cor, na câmera não dá para ver, mas está lindo, lindo, está várias cores, aliás, tem até um pouco de verde, nossa, eu vou até apreciar ali, mas olha o que está em minha volta, que lugar maravilhoso, estou até perdendo as palavras, olha só isso, a lua aqui, ó, é que não dá para saber muito bem na câmera do celular, mas aqui é a lua, que dia, só começando, né, daqui a pouco eu vou desmoronar de fraqueza, mas o negócio é comer e tomar Red Bull, vamos lá ver mais de perto o mar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Pessoal, que cidade bonita, estou gostando muito de Barcelona, viu? Tem muita coisa diferente, assim, tem algumas coisas que lembram até o Brasil, eu vi um bar ali atrás, lembra mais ou menos o estilo dos bares de São Paulo, por exemplo, aqueles bares bem simples mesmo, né, não estou falando nada chique, aqueles bares bem, daquelas avenidas de São Paulo, sabe, aqueles barzinhos antigos e tal, olha aí, uma feira de coisas antigas também, de coisas usadas, olha só que legal esse prédio aqui, ó, que tem essa cobertura aí, metalizada, né, olha só, muito legal, né? Muito, muito, muito legal. Essa aqui é a Avenida Meridiana, se não me engano, e tem depois a Avenida Diagonal, muito legal. Aqui tudo bem organizado, assim, essa região da cidade, os quartelões são bem divididos, né, tudo formando quadrados, retângulos, mas aí tem essas Avenidas Meridiana e Diagonal, que são, como o nome diz, né, na diagonal, cortando então os quarteirões. E aqui é uma parte mais moderna, assim, está me chamando a atenção, é, são, olha só as calçadas, são, são bem limpas, bem cuidadas, sabe, não tem nada quebrado, olha aí, você vê que tudo certinho, o asfalto perfeito, as calçadas, tudo, acabei de chegar do Brasil, então é um choque de novo, né, sempre sinto isso, mas olha que legal esse lugar. E aí E aí E aí E aí Pessoal, que coisa incrível essa, essa catedral aqui, essa igreja, da Sagrada Família, é a igreja mais maluca que eu já vi, arrisco dizer que, acho que o prédio mais maluco que eu já vi também, mas um sentido bom, é uma arquitetura bem diferente, mas acho que, como uma obra de arte, é muito linda. Incrível, dá pra ficar olhando, tem muito detalhe, dá pra ficar olhando um tempão. Música Tô gostando bastante dessa região aqui. Olha o tamanho das calçadas, muito bom de andar, tudo limpo, tudo conservado, tá vendo, todos os bancos, as calçadas, tem um lixo ali, mas no geral é muito mais limpo do que outras cidades que eu passei, por exemplo, Paris, por exemplo, Londres, muito limpo. Só tem esse problema de pichação, isso tem muito, acho que pichação é alguma coisa relacionada à cultura latina, porque em Roma também tem muito, muita pichação, mas faz parte, né, São Paulo, tudo isso daí. Mas, no geral, tô gostando bastante, muito tranquilo, você tem bastante espaço pra andar, apesar que hoje é uma segunda-feira, né, mas, sei lá, bem agradável. Olha só, é inverno, olha aí, tô de camiseta, tá, acho que é uns 14 graus, mas como eu tô andando, então pra mim já tá calor, né. Muito, muito legal, pessoal, tô gostando bastante do clima, sabe, tô me sentindo bem seguro aqui, o trânsito organizado, muito bom, no geral, tô gostando bastante. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, escrevam aí embaixo nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram do que viram aqui de Barcelona, eu gostei bastante. Bom, Paris, eu acho que é mais bonito em termos de arquitetura, mas eu me senti muito bem aqui, uma cidade mais tranquila, o pessoal anda devagar, é outro ritmo, sabe, gostei bastante, me senti bem. Então, deixa nos comentários o que vocês acharam dessas imagens, se vocês conseguiam formar uma opinião sobre Barcelona, deixem seu like e até mais. Tchau, tchau.